Problemas para abrir PDFs, hiperlinks em PDF, faz o seguinte, você vai no PlayStory, procure por Edhera, mentor de PDF, você vai instalar, o meu já está aqui, então não precisa instalar, você instala o meu, eu vou abrir também, aí você vai lá e digamos que você recebeu um PDF, né? Você vai abrir e tal, escolher, conta para abrir, aí olha lá, está com problema? Telefone de outros telefones, às vezes, funciona, das minhas filhas mesmo, funcionou, abriu os links, às vezes não está abrindo, é o leitor de PDF do seu celular, vai em três pontinhos aqui no canto superior direito, escolha abrir como, lembra que você colocou o Edhera? Vai nele, ele vai abrir para você o PDF, tá? Aí você vai clicar, normalmente, está vendo? Funciona legalzinho, é o leitor de PDF que deu problema, tá? Então esse Edhera resolve esse problema e o legal dele também é que ele reúne para você no seu celular todos os PDF que você tem baixado, todos que você quer ler, né? Que você baixou, aí você consegue ler, tá bom? É super útil. Então, até mais!